No último vídeo nós apresentamos a arquitetura medalhão no Fabric e com certeza pode ter te assustado se você é aquela pessoa que somente trabalha com Power BI e ainda não tem um contato com Python Mas hoje eu quero te mostrar uma forma de ingerir dados no Fabric que é mais familiar ao seu dia a dia e pode ser a porta de entrada e te aproximar cada vez mais do Fabric Estou falando de usar os Dataflows Gen2 ou Fluxos de Dados Geração 2 Mas para isso nós vamos ingerir arquivos Parquet que estão na minha máquina e você pode também fazer o teste aí Para isso você precisa ter um Gateway de Dados instalados na sua máquina e para isso eu vou primeiro demonstrar como ter o Gateway de Dados instalado e você criar uma conta no computador que está sendo instalado para que você possa programar mais facilmente esse Gateway Vamos para a minha tela e você vai ver como é bem simples, ok? Eu já estou aqui na tela inicial do Fabric E é muito fácil instalar um Gateway, basta você vir aqui nesse ícone em Download e clicar aqui em Gateway de Dados Você vai ser direcionado para a página de Download e escolha Download no modo padrão Eu já tenho instalado aqui e é muito simples Basta você fazer o Download Next, 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 Finish Você vai colocar a sua conta do Power BI ou Fabric que você já tem E acabou por aí Você já tem o Gateway instalado na sua máquina Se você estiver em uma máquina corporativa ou até em um servidor Linux com certeza a sua TI consegue já fazer isso de uma forma bem simples, ok? Então vamos supor que você tenha o Gateway já instalado na sua máquina Uma das coisas que o pessoal vira e mexe me pergunta é que tem problemas ao configurar o Gateway porque o seu login da sua máquina no Windows, por exemplo está vinculado à sua conta do Outlook ou sua conta Microsoft E na hora de você fazer essa configuração o Power BI serviço dá alguns problemas Como eu costumo fazer aqui Eu crio uma conta local no meu computador Isso é muito fácil Você vem aqui no Windows E digita aqui Outros usuários Você vai direto para essa configuração Então aqui eu já até criei esse aqui Gateway, né? DW, PBI, Galaxy B Ultra É uma conta local como administrador Então você Para criar uma conta local você vem em Adicionar Conta Ele vai te perguntar como você quer fazer essa conta Você coloca aqui Não tenho as informações da entrada dessa pessoa Então você vai criar uma conta local Adicionar um usuário sem uma conta Microsoft Você clica ali Coloca o nome do usuário e uma senha E guarde Porque isso você vai utilizar para configurar o Gateway lá no Power BI serviço E é muito simples Eu vou até fechar aqui Então imagina só Eu tenho aqui esse Cadê você? Eu tenho essa pasta aqui com esses três arquivos Parquet Que até eu mostrei naquele videozinho que a gente transforma de CSV para Parquet E eu quero ingerir isso lá no Power BI serviço através de Dataflows no meu Frabic Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa Isso auxilia bastante Eu venho aqui, ó E vou copiar o endereço dessa pasta Tá? Vou copiar o endereço dessa pasta Ctrl C Opa! Saiu Ctrl C E posso até Windows R Deixar aqui no teclado Fica mais fácil para nós, né? Abriu aqui uma outra janelinha Então já fica aqui guardadinho aqui Para nosso uso Essa pasta eu posso fechar Inclusive Então eu vou criar aqui um novo Perdão Vamos configurar o Gateway primeiro Então eu posso vir aqui Em configurações Em gerenciar conexões e gateways Então eu venho aqui Clico em novo Vou escolher um gate Que já foi instalado O nome da conexão aqui Vou colocar exemplo Fluxo Tirar o mouse da frente aqui Fluxo dados Fabric Ok? Fluxo dados Fabric O tipo de conexão Eu vou obter dados de uma pasta Então a gente tem aqui pasta Ok? Pasta Aí ele pede aqui, ó Caminho completo Que é o caminho Que a gente já copiou Lá da nossa pastinha Vou colocar aqui E agora o método De autenticação A gente escolhe o Windows Ok? O nome de usuário Lembra daquele usuário Local que a gente criou? É agora que a gente usa Como eu já tenho salvo Ele fica aqui E é muito prático E assim não dá erro Porque se você colocar a sua conta Arroba Ele já está aqui criado E nessa tela Eu não preciso fazer mais nada Vou voltar aqui Para a página inicial Vou criar um novo workspace E eu vou chamar aqui Já for uma capacidade já comprada Ok? Então a minha capacidade aqui é um trial Então eu vou aplicar Criado aqui o workspace vazio Primeira coisa que nós fazemos é Vamos criar o nosso lake house Para receber os dados Então aqui eu vou clicar em novo item Venho aqui em lake house E vou dar o nome aqui de lake house E vou criar Você dá o nome aí de sua preferência Já estou aqui dentro do meu lake house E é bem convidativo Que ele já aparece aqui uma opção Novo fluxo de dados G2 Então eu vou até clicar nele aqui Quando eu clico De dentro do lake house Ele vai já adicionar saídas para ele É bem legal Então vamos lá Aqui eu posso já renomear o fluxo de dados E ele é muito parecido com a geração 1 Que todo mundo já conhece na conta Pro Você vai utilizar a linguagem M Para tratar dados aqui Que eu gosto bastante inclusive Então eu vou colocar aqui Ingestão Vou dar o nome aqui já para esse Dataflow Então ingestão Parque E aqui é mais amigável Para quem já trabalha com Power BI Certo? Então eu vou aqui Obter dados Vou em mais Vou escolher Pasta Ok Vou pegar o caminho da pasta Que está aqui E Opa Cliquei ali Acho que no menu de ajuda Então eu vou clicar aqui E colei Como eu já criei o gateway lá Ele já Entendeu aqui certinho O gateway Por isso que é legal Criar antes Uma setezinha aí Então Próximo Está se conectando A fonte de dados Então ele já Viu aqui Então nós vamos aqui Em criar Não clique no botão Combinar Ok Então já Está aqui Meus Três arquivos Por quê Vamos Fazer uma leitura E combinar esses dados Rapidinho Então eu vou aqui E aqui é igual Power Query na sua máquina Então eu vou aqui em fx Eu vou Querer o que Eu vou querer Transformar Cada arquivo binário Em Por quê Lendo por quê Então eu vou fazer o seguinte Não vamos tocar hoje no M Então Table Transform Deixa eu dar mais um aqui para vocês Acho que não estou conseguindo Ah Ctrl Shift mais Ele dá zoom aqui na tela também Então Table Transform Columns A etapa Origem E agora Eu vou alterar a coluna Content E o que eu vou fazer com a coluna Content Eu quero Parque .documnet É isso mesmo Vamos confirmar Ah Aqui não tem Igual Esse é um detalhe Diferente do Do Power BI Então ele já transformou aqui numa tabela E já está aqui embaixo Beleza Então o que a gente vai fazer agora Eu vou Combinar esses dados Então fx novamente Essas tabelas Eu só quero a coluna Content Vou confirmar aqui Muito bem Uma lista de tabelas E já vou fazer aqui a combinação Table Combine Escrevi errado aqui Vamos ver se dá tempo de corrigir Não deu Vou confirmar Muito bem Já tenho aqui E o parque é legal Porque ele já tipa algumas colunas Só a data aqui Que ele não conseguiu tipar Eu vou tipar aqui para a data Deu erro Porque é data hora Ok Data hora Substitui a atual Muito bem Então eu tenho aqui os dados E aqui Eu poderia Só publicar Mas aqui Eu tenho que mostrar Algo para vocês Vamos dar um nome aqui Para essa tabela Vou chamar de De fact Dados Ok E aqui A grande diferença Do fluxo de dados Geração 1 Para o geração 2 É que nós temos aqui embaixo Um Destino Dessa tabela E a gente pode E a gente pode parametrizar isso Por cada uma das tabelas Então Como eu já vim do Lakehouse Ele já atribuiu aqui Então Olha só que legal Quando eu passo o mouse aqui Ele fala Workspace Qual o Lakehouse E o método De substituição Vamos entrar aqui Nessa engrenagem E ver qual que é Essa configuração Então aqui Ele está falando Que é uma conexão Para Lakehouse Você poderia Vou remover E mostrar que tem Outras opções aqui Então Vou clicar aqui Mais Então tem o Lakehouse Tem o Warehouse Banco de dados SQL Banco de dados SQL Do Azure E Azure Data Explorer Custom Ok Vamos utilizar aqui O Lakehouse Então vou dar um próximo Ele vai me mostrar Todos os Lakehouses Que eu tenho No meu tenant Vamos aguardar Então O workspace Que eu criei Foi esse aqui Fabric Ingestão Da Dataflows Vou abrir E o meu Lakehouse Está aqui Então Cliquei no meu Lakehouse Está falando que Uma nova tabela Será criada Em Lakehouse E aqui está O nome da tabela Ok Você pode alterar Então vamos Dar um próximo E ok Aqui está As nossas Colunas Da nossa tabela E aqui Estava para usar Configurações automáticas Ele já leu As colunas E os tipos De dados Da origem Você pode Estar alterando Aqui Se você Tirar aqui Você vai colocar E alterar Manualmente E aqui Tem o método De atualização O que quer dizer Esse método De atualização Pessoal Quando está Substituir Tudo que estiver Lá no Lakehouse Será substituído Pela atualização Do Dataflows Que está chegando Se eu der Acrescentar Ele vai Sempre fazendo O append Sempre colocando Os dados Um em cima Do outro Então Ele vai acabar Fazendo Incrementalmente Nesse caso Eu vou utilizar A opção Substituir Que é a mais comum O opções De esquema Na publicação O que ele checa? No primeiro O esquema dinâmico As alterações De esquema Na consulta De origem No momento Da publicação Serão refletidas No destino De dados A tabela Foi removida E recriada Ao atualizar Ou seja Ele vai apagar Os dados Que estão lá E Serão Recriados As medidas Na tabela Serão perdidas Então Fique muito esperto Agora O esquema Fixo As alterações De esquema Da consulta Origem No momento Da publicação Não serão Refletidas Então se você Tiver alterações Que você vai Que irá fazer No Dataflow Você tem que Checar Se a saída Está refletindo Lá no Lakehouse Tá? Deixa eu ver Que eu acho Que meu navegador Está com um pouco De zoom Ó Agora sim Ele estava Com zoom Então ele não Aparece os desenhos Que eu queria Mostrar pra vocês Então Ele mostra Exatamente isso Os modos O esquema dinâmico O esquema dinâmico Se eu tiver Uma nova coluna Por exemplo Igual o desenho Que eu estou mostrando Aqui no Dataflow Ele vai acrescentar Se não Ele vai ficar fixo Então eu vou deixar Nesse modo aqui Vou inclusive Marcar configurações Automáticas Ele até esconde Os modos lá E vou salvar As configurações Configurações salvas Agora eu vou Publicar Muito bem Nesse momento Vão aparecer Ó Aqui A esquerda Está aparecendo Um Um contador Né Uma Eu esqueci isso Um loading Aqui né Do lado esquerdo Está dizendo Que está sendo Publicado O meu O meu Dataflow O meu fluxo de dados Deixa eu abrir Aqui um pouquinho Está sumindo Meu mouse Não estou conseguindo Abrir a jané Aqui eu queria Queria abrir Essa coluna Aqui pra mostrar Pra vocês Assim agora Fluxo de dados Geração 2 Então já subiu Até a notificação Aqui né Ingestão Porque foi publicado E aí agora Começa aqui do lado Um outro countdown Aqui um outro contador Que agora A atualização Está em andamento Então aqui Eu só publiquei O fluxo de dados E agora sim Ele está ingerindo Dados Para o Lakehouse Tá Então agora A gente vai aguardar Completar aqui Vai ser bem rápido Isso E a gente já vai Conferir os nossos Dados aqui No Lakehouse Completou a atualização Aqui A gente pode conferir Aqui nos 3 pontinhos Histórico De atualização E levaram 5 minutos e 29 Eram Bastante dados Aqui Então Vamos conferir Aqui em Lakehouse Temos aqui A nossa tabela FactDados E aqui Já vai Aparecer Uma prévia Desses dados E as nossas Coluninhas Aqui Tudo é web Então Provavelmente Você Pode Pensar Ah é lento Mas é o tempo Do refresh É toda A consulta As APIs Trabalhando por trás De tudo isso aqui Mas você Já está Com dado Em breve Ok Apareceu Uma prévia Vamos lá Primeira carga Sempre demora Um pouquinho mais Ok Então A partir Daqui Você pode Fazer Suas análises Fazer Suas transformações E O céu É o limite Algumas Considerações Sobre utilizar Os Dataflows Como Em gestão De dados Pontos Positivos Eu acho Que o maior Ponto positivo Com certeza É que ele É mais amigável Para quem Está vindo Do Power BI Para quem Trabalha Com M Fazer as Transformações Ali É muito É muito É muito mais Convidativo É algo É via Via notebook Ou até via Data Pipelines Justamente por isso Quanto mais Próximo Do código Mais barato É Menos Consumo Você vai ter Então Primeiro A ingestão De dados Seria Os Notebooks Depois Os Data Pipelines E por último O Dataflows Gen 2 Em questão De consumo De capaciunites Unidades Capacidade E Também Ou a outra Desvantagem Que eu vejo É que ele Não é Traqueável Igual Os outros Itens Quando a gente Fala de Git Então ele Não é um Item Que é Possível Fazer O Versionamento Dele Na data De hoje Ok Mas existe Sim Está no Roadmap Que ele Entre no No Versionamento Assim como Lakehouse Os notebooks Os data Pipelines Ok Se você Gostou Desse Vídeo Não Esqueça De deixar Seu Like Se inscrever No Canal E ativar As notificações Para não Perder Os meus Próximos Vídeos Se você Quiser Me ajudar Ainda Mais Considere Se tornar Membro Aqui No Canal Por Apenas R$7,99 Você vai Estar Ajudando O canal A estar Evoluindo Comprando Licenças E equipamentos Para trazer O melhor Conteúdo Para você Ok Meu Muito Obrigado E um Forte Abraço Tchau Tchau